O que eu queria ver aqui agora é que teve uma missão que a gente fez com o Les. Com o Les? É, foi com o Les. A gente passou por um patinho. E aí foi debaixo de uma ponte. Eu tô tentando ver qual que foi a ponte que possivelmente a gente passou. Eu quero voltar nesse lugar pra gente achar o patinho. E isso vai dar certo, tá? Porque são poucas pontes. Bora lá! E aí E aí Definitivamente fresh, all of you fly guys and fly girls. Troopers and trou devets. Check it out, it's your own wild style. Now stay out of trouble and stay out of that other man's car. Stay away from all those older men, girl. Super rockin' Mr. Magic. Keep it movin', y'all. It's Wild Style on Pirate Radio. Eu vou... Eu vou... Cara, acho que achei Calma Não acredito que eu marquei Justo no ponto? Não Não, não é aqui não Ai, droga, achei que era aqui, velho Bom, vamos continuar procurando Entre as pontes Pode ser essa aqui da frente Foi esse percurso que a gente fez Então... Também não Cara, tem muitas pontes por aqui, né? Então... Ah, essa daqui Essa daqui Olha só Ué, cadê? Aparece? 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 Ali, ó Ó o patinho ali Deixa eu ver se eu consigo sair por aqui Não, tá muito alto Eu não vou conseguir pular Preciso de algum lugar Pra estacionar meu barco Bora É... Aqui, ó Tranquilo Só estacionar com bastante Cuidado Opa Beleza Ai, meu Deus Eu vou cair no mar Ai, tá Deu certo Só apertar quadrado Enlouquecidamente E olha só o patinho É disso que eu tô falando Caçar patinho no jogo Enquanto a gente vai fazendo transmissões E olha que interessante Dá pra entrar no campo de golfe com arma Porque eu tô dentro do campo de golfe E tô com as minhas armas de fogo Normais Agora eu vou sair E aí quando eu saio Quando eu saio ele tira as armas Mas na verdade esse é o lado de fora É isso? Aff, bizarro, gente Bizarro Bom, bora pra mais uma missão Agora a gente vai fazer as missões aqui do Azinho Até o final do vídeo Eu vou tentar lembrar o nome desse cara Assassinato Chimfrim Ai, que nome é esse, velho Chimfrim Gostei Os tradutores capricharam Tomei, esse é Donald Love Donald, esse aqui é Tommy Vercetti O próximo avião O próximo avião O próximo avião Donald, você só閉ha E ouvir E você pode aprender algo Agora, nada O próximo avião O próximo avião É mais rápido Que uma boa Fata O próximo avião Poxa, ele travou? Colante a roupa de gangue De Little Havana Estamos próximas De pegar aqui a roupa Opa Desculpa aí, gente Desculpa de novo Eu gosto que o mapa Ele é muito vivo Por mais que as pessoas falem Que parece uma cidade fantasma Eu não acho Acho que muita coisa Tá acontecendo Mesmo quando você não tá olhando Beleza Vamos pegar a roupinha aqui Eita, Tommy Não faz isso com meu coração, velho Essa roupinha aí Não sei nem o que significa Mas, tá Vou parar de falar por você Beleza Vamos lá O que a gente tem que fazer? Ah, tá Vamos até o funeral Beleza Lembrei Chegamos aqui Muito bem Você foi avistado Acho que era isso Que era pra fazer Cara, tô tirando Um carro errado Não, calma Tá o cara lá de trás Puta, não vou conseguir Vou morrer Isso que eu tô com colete Mas Camisa do caralho Escrito relax Tá, ele tá fugindo agora Só tem que pegar Um carro qualquer Pode ser esse daqui E bora pra perseguição Acho que eu posso explodir esse daqui É, acho que eu posso explodir Não só perseguir, mas explodir Eita Os caras tão Jogando os caixões Aqui na minha cara Que maldade Que humor negro Vai dar certo Vai virar agora Boa É só lembrar o botão E, ó Sai atirando Beleza Oxi Um já foi Ah, tá só esse? Ah, muito babim, gente Traje Havana Entregue na loja Little Havana E sweatwear em Little Havana Nossa, quantas vezes você consegue Falar Little Havana? Deve ficar estranho Beleza Terminamos essa Tem que ser muito louco Pra você chamar o cara Que matou o seu cara Mansão Versedic Nossa, que honra Boa Bora pra mais uma, então Cara, o rolê vai ser o seguinte Elimine os guardas Elimine os guardas que estão protegendo o café Front page E descubra quem os empregou Vou pegar esses dois capangas aqui Vocês viram que do lado direito e esquerdo Da mansão, né Da escaderia da mansão A gente tem dois tipos de carro Então você pode pegar esse daqui Porque cabem duas pessoas atrás E não há infernos Que caberia só mais uma pessoa A gente vai dirigir até lá Matar os seguranças Que estão fazendo a segurança Até o local da carpeteria E descobrir o que que tá rolando Aqui eu queria chegar Com um grande estilo, sabe Eu não queria ficar parando Saindo do carro e atirando Eu vou tentar Atropelar todo mundo Eu lembro que quando eu tentava fazer isso Antes Meio que travava Porque tinha um poste Um negócio no chão Assim, sabe Uma mureta Sempre acabava batendo Eu tinha que ter sido o carro pra atirar Vamos ver se continua assim, né Bora Caramba Nossa Boliche Fiz com os dois já A sua proteção precisa de proteção É sensacional Eita, travei? Ah não, beleza Bom, beleza É aqui do ladinho Aqui na esquina Só deixar os babafas entrarem Nossa, eu já perdi a porta do carro E aí a gente vai lá Me tranca todo mundo E eu acho que acabou a missão aí Ou a gente volta pra carregar o suor Alguma coisa assim Mas a sua proteção precisa de proteção, hein amigo Bora lá Isso é muito parecido com as missões que tem no The Warriors É no The Warriors que tem isso, né Não sei Acho que tem sim Tentar evitar de sair do carro Porque aí eles não conseguem me acertar tanto Pronto Pronto, sobrou só um Ô caramba, cadê minha arma? Ô saco, viu? Agora vai explodir essa... Meu Deus Morreu todo mundo Não deu certo Eita, não Tem mais coisa Que bom que eu não morri Empreça seu carro, policial Ah, não vai dar Não tem que matar ele Senão ele vai me prender Peraí, peraí, peraí Ainda bem que ele tem só um cacetete Cacetete, sei lá Como se fala Bora Atropelar, né Vamos tentar atropelar Caramba Boa Nossa Nossa senhora O cara tá vivo? Não mais Aonde foi a parar, moto? Próximo Mano, eles voam muito Isso é incrível pra mim E por incrível que pareça Esse atropelamento não matou o cara Mas matou todo mundo da frente Beleza A polícia também sumiu Depois que eu terminei a missão Mesmo batendo na frente do carro deles Sensacional Velho, eu acho que é isso Eu vou parando por aqui Vamos ver na próxima No próximo vídeo A gente continua fazendo um pouquinho mais das missões Beleza? A gente se vê na próxima Bras Rot Bras 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 Bras